Ai, não consigo. Ah, consigo. Tá, e agora? Onde a gente vai? Vai e desce. O que eu consigo fazer aí? Agora volta lá onde abriu. Aí. Não, lá do... Aí. É um piloto de fuga. Ah, é um GTA na vida, né? Nossa, esse aqui é horrível. Esse aqui é de ficar arremessando. Ah, eu vou ter que arremessar, quer ver? E você arremessar pra fora. Todo mundo arremessa. Nossa, pegou uma lula neon. Vai me dar frango. Como é que eu jogo? Isso aí. Não. Calma, batata. Parece que não sou lá em cima, Caio. Oh, porra. Caiu, caiu, não é culpa minha. Tem duas batatas aí, ó. Ah, calma, Caio. Calma, Caio, calma. Toma, frita esse. Fritar, fritar, fritei. Fritando, fritando, fritando. O que? Frita esse. Hum, batata eu gosto. Aqui, fritando, fritando, tudo fritando. Tá. Frango pronto, pronto. O frango, você vai entregar ele sozinho esse daí. Ah, entreguei não. Sozinho, sozinho. Batata, batata pronta. Batata sozinha também. É. Vai, 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 vai. Não, cabaço. Aí, foi. Frango, frita, frita, frita. Frita e frita essa batata. Batata, batata. Frita, frita. Não! Olha o lixo, Mary. Tá, me dá batata aí. Eu não sabia. Tem problema. Eu vou jogar mais uma batatinha pra você ver. Tá, ó. Frango pronto. Os dois, você vai entregar os dois junto. Batata e frango, junto. Tá, batata aqui. Peguei a batata. Tá fritando. Eu preciso de prato. É com você aí, ó. Ué, mas você tem que lavar também? Não, é que não. Oh, capeta. Sujo. Foi sem querer. Eu entreguei. Ó, tá, vai queimar. Aqui, junto com o frango. Foi. Agora entrega. Aí você vai entregar uma batata sozinha. Batata sozinha que eu vou fritar agora. Quem não quer fritar, foi. E um frango sozinha. Um frango sozinho. Tá fritando os dois. Isso. Ah, tá vendo aqui, ó. O prato se limpa automaticamente, gente. É isso que eu tava falando. Magia. Magia negra. Aham. Uma batata sozinha. E o frango sozinho. Frango sozinho. Foi. E aí os dois juntos. Agora os dois juntos. Batata, foi. Me joga... Frango. Frango. Aí já tá acabando, Mary. Ah, dislike. Não. Já era. Fih, calma. Já foi, filho. Não é mesmo assim, não é? Hum, por um. Não passou. Por quarenta. Quase, hein. Ó, tá vendo? Eu cantando os pratos quando você faz certinho. É, tá vendo? Aí não fica uma elogia, Mary. Que daí, o que acontece? Eu não faço mais nada. Não, não é questão de elogiar. É questão de você prestar atenção no que eu falo, viado. Não, não é não. Minha cabeça não trabalha assim. Vai. É um monte cada vez. Vai. Ah, de novo. Por que que essa coisa não sobe automaticamente também? Fica de frescura. Ah, não sei. Vou lá perguntar pro desenvolvedor do mapa. Pergunta. Vou denunciar esse jogo. Não faz direito o jogo. Vamos lá. Ixi. Cadê eu? Ah, esse aqui. Separa, tá? Então evita ficar no mesmo negócio que eu. O que eu faço? Pica camarão em peixe. E eu vou cozinhar o macarrão. Picando, picando, picando. E eu jogo aonde? Na frigideira. Frigideira? Os dois? Isso. Os dois. Cadê a outra frigideira? Como assim separa, Mary? O que vai acontecer? Você vai ver. Ai, Jesus. Ai, não, não, não. Tá pronto. Tem coisa pronta. Ai, 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 ai. Ah, mano. Tô preso. Tá, tudo bem. Ah, não. Aqui, ó. Mano, presta atenção lá em cima. É carne, ó. É carne, é carne. Ah, você já pegou a carne lá, né? Não, presta atenção. Olha lá em cima. É carne, né, camarão? Não, não. Tá, eu vi errado. É, mas... Mas tem um, tá. Vai. Pega... Pega... Faz a carne aí. Pica a carne. Pica a carne. Tem que picar, tem que picar, tem que picar. Ai, pica, 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 pica. Não! Ah, mano. Ah, isso aqui não dá pra jogar entre as coisas, não? Você quer jogar em vez de carregar, viado? Não dá, não dá, não dá. Não, porque eu tô preso aqui, ó. Para de jogar carne, cabaço. Tô picando, picando carne, piquei carne. Joga carne aonde? Joga carne aonde? Na frigideira aqui, ó. Peraí, eu tô com um negócio na mão que nem sei o que que é. Isso aqui é pra entregar. Vou entregar, vou entregar, vou entregar. Tem três coisas aqui que eu coloquei. Esse negócio já vem pronto? Ah, não. Vem. Ué. Vou jogar aí, ó. Frigideira. Entrega a carne. Aí. É só entregar. Vai, pode deixar que eu tiro. Vai, pode deixar que eu tiro. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Ele não quer pegar. Ele não quer pegar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Corta, corta, corta. Pica, pica, pica. Ah, não precisa mais. Precisa de camarão agora. Pô, merda. Não deixa bater, não. Regressão a viados. Prepedido no céu. Ai, tem um monte de coisa queimando. Meu Deus do céu. Isso aqui eu jogo aonde? Não tem onde jogar. Tá, é aqui, tá. Peixinho tá pronto. Joga aonde? Não tá indo. Prato. Vai queimar, vai queimar. Peguei, peguei. Tirei, tirei, tirei. Cadê o peixe? Não tem peixe. Acabei, está na sua mão. Não tem peixe lá junto. Não adianta entregar desse jeito. Cadê o peixe? Aqui, daqui a carne. Aqui, ó. Pega a carne. Entrega, entrega, entrega. Entrega isso. Ah, isso aqui foi muito confuso. Meu Deus do céu. Sabe o que a gente dá pra fazer? Eu vou fazer... Eu vou fazer... Tudo que for macarrão e carne você faz. Tudo que for macarrão, peixe e camarão eu faço. Você tá muito confuso ainda. É, macarrão e carne, né? Tá. Daí você só pega o seu macarrão e vai lá e cozinha, entendeu? Tá. E a carne, ó. E a carne. Vai de novo. Deixa eu... Ai, não vai dar tempo. Vamos lá, macarrão. O meu é aqui debaixo, ó. Porque aqui eu preciso de duas frigideiras. E aí eu já frito o macarrão. Se você é só em cima. Tá, beleza. Ah, meu macarrão já vem pronto. Ah, meu macarrão já vem pronto. Eu tô preso. Entrega esse prato aí também. Ah, então. Joga aí. Aqui. Joga não, porque prato a gente não joga. Joga sim. Se jogo não é real, tem que jogar. Aqui você não consegue jogar. Ai, vai queimar minha carne. Por que? Não, demônio. Pô, esse extintor tá me irritando. Vou jogar ele lá fora. É, eu joguei ele no chão aquela hora. Mas não joga fora não. Porque eu nunca sei sabe quando você vai queimar uma cozinha. Oh, Deus amado. Não, vai jogar esse meu prato não. Já tem que cortar. Esse aqui é na panela, 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 panela. Tá, beleza. Eu preciso de um peixe. E é isso. Olha, eu preciso de um peixe. Refogado. Com água e sal. E... Eu tenho a carne aqui que eu vou entregar e ver que não tinha outra. Vai, 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 vai. Tem uma carne, eu vou cortar a carne. Vou pegar uma carne assim. Olha, eu preciso de peixe. Tem peixe pronto? Pra que você precisa de peixe? Pra entregar no peixe. Falta... É... Ô, Caio. Ai, você me confunde. Aqui, o peixe aqui, ó. Ah, aqui, aqui, aqui. Olha a tua carne pronta lá embaixo, viados. Ah, era um... Ai, eu tô confundindo. Vai, entrega logo. Beleza. Ainda preciso pegar a porra de um prato, né? Eu não sabia que caía. Caralho. Eu não tava caindo. Eu não tava caindo. Foi mal, eu esqueci que eu meia só carne. É isso que eu te falei, mano. Você me confunde assim. Não, mas eu esqueci. Pra mim, eu tinha que fazer o outro também. Vai, bicho. Volta, 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 volta. Uma coisa que me confunde muito ainda é esse negócio de... De... De pegar o prato ao invés da coisa. Ah, não vai dar tempo. Ai, foda-o. Ah, mas de novo. Aaaaaah! Vai, 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 vai. Espaço. Por que que essa bonequinha é... 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 Florescente? Porque... O pacote que eu comprei veio as DLCs. Que absurdo. Acho que isso aqui é de DLC. Ah... O valor que tava o normal, somente o jogo aqui, na Steam, Era o mesmo valor lá na nuvem, que vinha as DLC junto. Ah, eu peguei na nuvem. Aí veio um monte de DLC. Não vieram todas, mas vieram algumas só. O caia... Desvia. Ah, eu tenho que ficar. Não, não. Cadê o prato? O Mery roubou o meu prato. O que roubou o prato? O prato fica sendo no meu lugar. O Mery roubou o meu prato... O Mery roubou o meu prato. O Mery roubou o meu prato. Ele já serviu, não é? Aaaaaah! Entrega essa aqui, ó. Ah, dá pra jogar. Dá pra jogar assim, ó. Bimba! Não. Comida. Não dá pra jogar prata. Bimba! Ai. Parece que eu caí. Eu joguei um monte de coisa aqui já. Não! Pega esse meu prato aí também. Ah, tá não foi, não deu tempo. Tá uma bosta mano, pra passar ali. Ué, ah tá. A Mary roubou o meu macarrão. É foda trabalhar assim mano. Tem gente que rouba as nossas cores. Aham, concorda. Tem que denunciar uma galera dessa. Tô sem prato Mary. Tô com prato agora Mary. Ai, me bateu. Pô, você precisa de macarrão também, não precisa? O meu tá pronto já. Não, mas você também precisa de vez em quando, não é? Tem todos os pratos, você me percebeu não? É que o meu... Ah, é que eu tô fazendo a carne. Tá fazendo mais atenção na carne. Bicha, você é a burra, é? Eu sou. Ai gente. É difícil ser assim. Quer dizer, é difícil ser assim. Falei errado. Não, vou jogar aqui e vou fazer a minha carne. Não, porque eu tava pedindo o seguinte, eu vou jogando os macarrão também. E aí nós dois pega. Uhum. Eu tenho que fazer o meu também. Ai, tem que derrar meu prato lá. Tira ali, tira ali, tira ali, tira do fogo, tira do fogo, tira do fogo. Tô preso. Ai, fodeu, fodeu. Cadê o instintor? Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, Mary. Ai, socorro Mary, a gente vai morrer com queimadas. Mary do céu, cadê o instintor? Tá ali, ó. A Mary joga, ela não tá ali, ela joga o instintor. Não, é que eu fui. Ai, vai, 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 vai. Volta, 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 volta. Apaguei, apaguei tudo, apaguei tudo, apaguei tudo. Ih, Mary, e agora? Como é que eu jogo isso aqui fora? Eu não consigo tirar o negócio. Não. Ah, eu tenho que jogar na leixeira. Hum, não sabia disso. Acho que agora foi. Foi. Mas foi porra nenhuma. Foi mesmo, caralho, mano. Não sei como, mas foi. Foi.